Presidente, nobres pares, os que nos acompanham na galinha da cama, vereadores eleitos, eleito Bitelbrum, Leonardo Schmitz, o Léo, e o Neto também, suplente, vereador, a todos que nos acompanham. Hoje nós temos, presidente, vereadores, o relatório da comissão, a minha casa e minha vida, comissão especial, vai para a votação e o relatório, vereador Tuta. E, bom, são várias páginas desse relatório, onde encontramos muitos problemas, muitos. E, claro, que esse relatório vai ser encaminhado no Ministério Público Estadual, Federal, para que sejam tomadas as devidas providências na questão estrutural dos dois residenciais, o Sérgio Central da Nimeira, e minha casa, minha vida, no bairro Cedrinho. Foram feitas visitas aos residenciais, várias reuniões aqui na Câmara de Vereadores, com os representantes da Caixa Econômica, da empresa construtora a citar, dos cínicos, corpo de bombeiro, engenheiros, civil, engenheiro elétrico, alguns laudos, na questão do vazamento de gás também, isso tudo a comissão averigou. A questão das garantias, infelizmente, o residencial Sérgio Central da Nimeira foi entregue em 2012, quer dizer, quatro anos se passaram. Das fissuras ou rachaduras, tanto na horizontal quanto na vertical, já completaram quatro anos. E as informações que a comissão apurou é que essas fissuras ou rachaduras geralmente levam de dois a quatro anos para parar de rachar. rachaduras. Mas já se passaram quatro anos e as rachaduras não pararam. E quando aparece uma rachadura, dentro da parede tem os encanamentos, o de água, o de gás. E como é que fica quando rompe um cano de água por questão de uma rachadura? Não tem mais garantia. O proprietário desse, do apartamento essencial, que se vire, que se dane, que se lixe, que faça, que não tem mais garantia. Não tem mais garantia. E continua rachando. A vocês que nos assistem, população busquense, os dois regenciais, se vocês não os conhecem, façam uma visita. Veja onde foi o dinheiro público investido. Mal investido. Mal investido. Essas pessoas que lá moram vão fazer o quê daqui a dois, a quatro, a cinco anos, a oito anos? Se tiver em pé ainda o condomínio, né? Porque não foi feito o estaqueamento, não foi batido estaca. Por quê? Cada vez que nós questionávamos a citar a Caixa Econômica, é o programa que é assim. Quer dizer, então, esse programa começou tudo errado. Tudo errado. Essa semana ainda, nos vários noticiários da mídia, em São Paulo, se não me falha a memória, as pessoas tiverem que deixar rapidamente, viu, presidente, um dos condomínios, porque estava desabando, desmoronando, e por precaução, o bombeiro retiraram todos. Se tivesse estaqueamento, com certeza isso não aconteceria. E essas rachaduras estão acontecendo justamente por isso. Foi mal feito. Tudo mal feito. É tantas irregularidades nesses dois condomínios, que como é que as pessoas vão fazer? Condomínio, a maioria, ou pelo menos a metade, em atraso. Eles não têm nem como mais pagar as contas. Reflexo, claro, da economia desse país, que vai muito bem, né? Graças ao PT, é ótima essa economia. Fizeram esses condomínios, que eu já citei aqui, parece que fizeram, para entregar para a pobreza. Peguem pobreza! Peguem! Estou tirando vocês da linha da miséria. Peguem! E agora? Quem é que vai solucionar o problema desses moradores nos dois residenciais? Quem vai? Conceito a parte, vereador Tuta. Governador, obrigado pela parte. A gente participando, e com certeza, várias reuniões, tivemos lá à tona. Só tem uma questão que o senhor coloca da parte de estaqueamento, só para corrigir. Aquilo é feito furo, tá? Feito furo com broca, furo de estaca protenida, é botado ferro e é concretado, vereador. Só para, não é batido estaca, não se bate mais estaca. Só para saber que lá é furado, é só ver o projeto e isso tem. E assim, fiz parte, com certeza, ficou um trabalho, todos nós fizemos, né? E estamos aqui para votar um relatório e falar, menos a politicagem, que daí já estão jogando já coisa, já começa com PT, já começa com coisa, minha preocupação é com os moradores e resolucionar o problema. Não ficar fazendo discurso aí para a política. Mas obrigado e devolvo a parte, vereador. Obrigado, vereador. Politicagem estou fazendo, o senhor acompanhou, vereador? O senhor acompanhou conosco e viu as fissuras que levam de dois a quatro anos, mas já passaram quatro anos, vereador? Isso foi a Citar, que falou que leva de dois a quatro anos. E daí? É politicagem? É politicagem? É politicagem isso, vereador? Claudimiro Duarte. Politicagem é o que o PT fez. Politicagem é o que o PT fez. Se tivesse taqueamento, uma coisa decente, não teria um dos blocos, vereador, que o senhor acompanhou, que está pendendo. Por quê? Um, um está pendendo. O senhor esteve presente. Inclusive, tem o lado do engenheiro e da própria Citar também, que está pendendo, vereador Tuta. Está pendendo. É a Torre de Pisa, não é a Torre Eiffel, vereador? Que está pendendo a Torre de Pisa, não a Torre Eiffel. Nem o senhor sabe. Mas isso, graças ao grande plano do governo federal, que ia tirar milhões da linha da pobreza, construiu estes prédios. E agora? O que vai acontecer? Depois do termo das garantias, vereador Ivan, o que é que estes moradores vão fazer? Estou aqui fazendo politicagem? Então, nós estamos na comissão e o senhor acompanhou todos os problemas de drenagem, rachaduras, telhado, que a Caixa veio aqui e disse que foi o problema das antenas. E nós temos fotos anterior a qualquer antena instalada nos telhados dos dois gerenciais. Nós temos fotos. E eles nos indagaram aqui que foi as antenas. Mentira! Foi serviço mal executado. E eles estão sofrendo e vão sofrer muito mais. Bom, sobre fissuras já foi falado, não é? Portas. No contrato conste que as portas internas são de madeira ou de metal. Só que, nas reuniões, os moradores estiveram aqui, mostraram a porta de madeira. Cadê as portas de madeira? Talvez seja politicagem, mas os moradores trouxeram aqui a porta. Papelão. Está no contrato que as portas são de madeira ou metal, de papelão. Inclusive tem uma foto no relatório, dessa porta. Sistemas internos de comunicação. Interfone consta também no projeto inicial, mas não tem. Não tem. Não veio. Se os moradores quiserem, que façam. Que façam, mas não veio. É tanta coisa errada a população busquense. As casinhas de gás, que chamam de nicho, a própria empresa, a CITAR, declarou que não foi a melhor forma ou o material correto que foi usado. A empresa, a CITAR, declarou isso. Está no relatório também. O meu prédio está terminando. Depois, com certeza, a gente vai ter mais tempo para discutir e continuar discutindo o relatório. Esse empreendimento maravilhoso que foi feito pelo governo federal, está aí. A maioria dos moradores sofrendo, sim. Sofrendo. Não pode nem colocar uma torneira elétrica, um ar-condicionado. Não pode. Não tem capacidade suficiente de energia. Mas depois eu continuo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.